com sinalização para transmitir informação particular. Embora a informação assimétrica seja, algumas vezes, motivação para políticas públicas, ela também motiva comportamentos individuais que, de outra forma, poderiam ser difíceis de explicar. Os mercados respondem ao problema da informação assimétrica de diversas maneiras. Portanto, o próprio mercado, como é o caso, por exemplo, lá no mercado de carros usados, ele tenta estabelecer alguns critérios, algumas sinalizações, para justamente diminuir, minimizar os problemas causados pela informação assimétrica, pela seleção adversa. Uma delas é a sinalização, que se refere, portanto, às ações praticadas por uma parte informada, com o propósito exclusivo de revelar com credibilidade as suas informações particulares. Vimos exemplos de sinalização em capítulos anteriores. Como abordado no capítulo 16, que está disponível aí na playlist, se desejar, você pode assistir novamente esta videoaula, as empresas podem gastar dinheiro em publicidade para sinalizar aos seus clientes, em potencial, que seus produtos são de alta qualidade. A empresa vai utilizar estratégias de marketing, como é o caso da publicidade, e mais outras também, com o propósito de mostrar aos clientes que seus produtos podem ter um preço acima, digamos, da média. Como vimos no capítulo 20, que também está disponível na playlist, se desejar, você pode voltar para assistir e verificar novamente o que o Menkyu coloca nos seus argumentos neste capítulo, Os alunos podem concluir graduações e pós-graduações para justamente sinalizar empregadores em potencial que são pessoas de grande qualificação. Lembre-se de que a teoria da sinalização na educação contrasta com a teoria do capital humano, que afirma que a instrução aumenta a produtividade de uma pessoa em vez de simplesmente transmitir informações sobre seu talento natural. Esses dois exemplos de sinalização, publicidade e instrução, eles podem parecer muito diferentes, mas na verdade são muito parecidos. Por quê? Porque nos dois casos, a parte informada, a empresa, no caso do produto e o aluno, no caso da sua qualificação, está usando a sinalização para convencer a parte desinformada, que pode ser, no caso, o cliente e o empregador, de que está oferecendo algo de alta qualidade. O que é preciso para que uma ação seja um sinal eficaz? Obviamente, é claro, ela deve ter algum custo. Se uma sinalização ou um sinal fosse gratuito, todos o usariam e ele não transmitiria, portanto, nenhuma informação. Pelo mesmo motivo, há outro requisito. O sinal deve ser menos custoso, ou melhor, mais benéfico, para a pessoa que tiver o produto de maior qualidade. Do contrário, todos estariam sujeitos ao mesmo incentivo para usar o sinal e ele nada revelaria. Então, aqui tem duas questões fundamentais. A primeira, o sinal tem custo, portanto, nem todos estarão dispostos a usar o sinal, como, por exemplo, nem todas as empresas estarão dispostas a fazer publicidades para mostrar que o seu produto tem uma certa qualidade. Mas aqueles que o fazem, o fazem porque isso é mais benéfico do que não fazer. Portanto, a teoria da sinalização vai revelar, em última instância, que aquele produto, aquela qualificação do trabalhador, ao ele ter vários certificados que comprovam que ele tem determinadas qualificações, será melhor do que ele não ter. Mas, mesmo assim, alguns não terão, porque não estão dispostos ou não têm condições de arcar com os custos para ter esta sinalização no mercado. Considere novamente dois exemplos. No caso da publicidade, uma empresa que tenha um bom produto colhe o benefício da publicidade, porque os consumidores que o experimentam, uma vez que tem maior chance de se tornar clientes constantes, então veja, uma empresa que tenha um bom produto, vai fazer publicidade, porque justamente os consumidores que experimentam e verificam a boa qualidade deste produto vão retornar a esta empresa e, portanto, vão se tornar clientes constantes, clientes regulares. Portanto, é racional que, para a empresa, com um bom produto, pagar pelo custo do sinal, a publicidade neste caso, e é racional para o consumidor usar o sinal como fonte de informação justamente sobre a qualidade do produto. No caso da instrução, uma pessoa talentosa pode concluir os estudos com mais facilidade que outra com menos talento. Assim, também é racional para a pessoa talentosa arcar com os custos da sinalização, o custo da instrução, o custo, digamos, de um curso de pós-graduação que te qualifique, e é racional para o empregador usar o sinal como fonte de informação sobre o talento de uma pessoa. O mundo, portanto, está repleto de exemplos de sinalização. Anúncios em revistas, muitas vezes, recorrem à frase como mostrado na TV. Por que uma empresa que vende um produto em uma revista iria querer destacar esse fato? Uma possibilidade é que a empresa esteja tentando transmitir sua disposição para pagar por um sinal caro, um spot na TV, na esperança de que o leitor faça a inferência de que o produto, portanto, é de alta qualidade. Pelo mesmo motivo, aquelas pessoas que estudam em escolas de elite sempre destacam esse fato em seu currículo. Então, veja aí como funciona este comportamento. Antes de virmos aqui para a seleção para descobrir informações privadas, vamos ver esse estudo de caso que o Menkyu coloca aqui. Presentes, portanto, como sinais. Um homem está decidido está decidindo o que dará a namorada no aniversário dela. Já sei, diz a si mesmo, vou dar dinheiro a ela. Afinal, não conheço o seu gosto tão bem quanto ela mesmo e com dinheiro ela pode comprar o que quiser. Mas quando ele entrega o dinheiro ela se ofende, convencida de que ele não a ama, termina o relacionamento. Onde está a economia por trás desta história? Em alguns sentidos, dar presente é um costume estranho. Como sugere o homem da história, as pessoas normalmente conhecem as próprias preferências melhor que os outros. De modo que seria de esperar que todos preferissem dinheiro a transferências em espécie. Se seu empregador trocasse o seu contra-cheque por mercadorias, você provavelmente faria objeção a essa forma de pagamento. Mas sua reação é muito diferente quando alguém que você espera goste de você faz isso. Então, a sua reação é muito diferente quando alguém que goste de você faz isso ou que você espera que goste. uma interpretação do ato de presentear é que ele reflete informação assimétrica e sinalização. O homem de nossa história tem uma informação particular que sua namorada gostaria de saber. Ele realmente a ama? Escolher um bom presente, portanto, é um sinal do seu amor. É claro que escolher um presente tem as características necessárias para ser um sinal. é custoso, consome tempo e o custo depende da informação particular quanto ele a ama. Se ele realmente ama a sua namorada, escolher um presente para ela seria fácil porque ele pensa nela o tempo todo. Então, veja a complexidade deste estudo de caso, deste raciocínio que está misturando capacidade de sinalização com informação assimétrica. Se não a ama, encontrar o presente certo é mais difícil. Portanto, dar um presente que agrade a sua namorada é uma maneira de transmitir a informação particular de seu amor por ela. Dar dinheiro significa que ele nem sequer se deu ao trabalho de tentar. A teoria da sinalização do presentear condiz com outras observações. As pessoas se preocupam mais com o costume quando a intensidade do afeto é mais questionável. Assim, dar dinheiro a uma namorada ou um namorado costuma ser, portanto, uma má ideia do ponto de vista da sinalização do amor. Mas quando estudantes universitários ganham um cheque de seus pais, muitas vezes eles não se ofendem. O amor dos pais provavelmente não é questionável de modo que o presenteado não interpreta o presente em dinheiro como um sinal de falta de afeto. Então, um exemplo muito interessante que nos faz refletir sobre essas questões teóricas em vários aspectos da nossa vida, neste caso aqui, no aspecto relativo a afeto e a comportamentos amorosos, a sinalização de afeto ou de falta de afeto. Seleção